O guia da coordenação de curso destinado à comunidade acadêmica é elaborado pela pró-reitoria de graduação e entregue todo início de semestre. O documento tem o objetivo de informar sobre os processos utilizados pelas coordenações, além das questões de processos na inclusão de novos alunos e das atividades inseridas na instituição. A matrícula é um dos tópicos mais importantes no guia, pois é o primeiro contato do aluno com a universidade. Nesse calendário já constam todas as datas de matrícula para veterano e para calouro. Com um detalhe, matrícula de calouro são os três dias e se o calouro não realizar a matrícula nesse período ele perde a vaga. Então é muito importante o calouro atentar para os dias de matrícula. Ambos os processos são via o app. O calendário acadêmico todo estudante recebe quando ele ingressa na UFSM e também ele está disponível via o app no portal da UFSM. O veterano ele tem um processo diferente. O veterano ele tem dois períodos que ele pode solicitar o app. O primeiro período, que é um período maior, que ele vai solicitar as disciplinas que serão processadas posteriormente. O que é processar? Processar é quando o sistema testa, se o aluno tem o pré-requisito, se não choca horário de disciplina, se ele não extrapola a carga horária e também aqueles cálculos que o aluno tem uma posição dentro do curso que regula as disciplinas que ele pode ou não fazer. Então esse primeiro, tem o primeiro pedido de matrícula, processa, se há um novo período para ajuste que o aluno pode ou ajustar a matrícula dele ou se ele não solicitou novamente ele pode solicitar. Esse segundo processamento ocorre e a partir daí é ajuste da matrícula frente coordenação de curso. Também regulado no período no calendário acadêmico. Dentro deste contexto, também existem disciplinas que os alunos podem e devem se matricular para garantir a vaga. O curso vai ter um elenco de disciplinas obrigatórias que o aluno tem que cumprir necessariamente para conseguir fazer a sua integralização curricular naquele curso e poder exercer a profissão. E tem disciplinas que ele vai poder fazer de forma mais opcional. A DCG é uma disciplina normal, é uma disciplina que ocorre com o professor, tem um local onde ela se desenvolve, ou num laboratório, numa sala de aula. E o objetivo dela, tanto da DCG quanto da ACG, é compor uma parte flexível no currículo. A atividade complementar de graduação, ela também tem esse viés da flexibilização do currículo, mas ela é uma flexibilização não na forma de disciplina, que são cursos, palestras, atividades de ciência científica, monitoria, participação em projetos, em pesquisa. Todas essas atividades, mais aquelas disciplinas que o aluno busca para complementar, formam uma parte flexível que possibilita com que esse aluno dê um viés no curso dele, de tal forma com que ele atenda melhor a expectativa dele. Então, quando ele entrou nesse curso, ele tinha uma expectativa de ser profissional numa determinada área. O curso tem uma rigidez do ponto de vista de disciplinas obrigatórias, então ele não vai poder fugir daquilo ali, que é o que vai dar a base de conhecimento para ele. Mas ele pode, através dessas disciplinas complementares de graduação e de atividades complementares de graduação, ter um percurso acadêmico um pouquinho diferenciado, de tal forma a se formar numa coisa que ele goste mais de atuar. Se ele é um estágio obrigatório, ele não conta como atividade complementar e nem como disciplina complementar. O estágio obrigatório é requisito das diretrizes curriculares nacionais para alguns cursos, por exemplo, no caso das engenharias. Então, tem estágio curricular obrigatório e ele está, então, na parte rígida do curso, que é a parte obrigatória. Se o curso, como o de ciência da computação, por exemplo, que nas diretrizes curriculares não tem o estágio como atividade obrigatória e o aluno faz um estágio não obrigatório, aí ele pode ser contabilizado também como atividade complementar de graduação. A mobilidade acadêmica também consta no guia. Ela permite que o aluno possa cursar disciplinas em outras instituições de ensino superior. A mobilidade acadêmica, ela difere do intercâmbio cultural. O intercâmbio cultural, o aluno vai para aprender uma língua num outro país, ele vai buscar um conhecimento numa outra cidade, então, ele vai morar um tempinho na outra cidade para conhecer um pouco mais e vai com vínculo numa outra universidade, e aí ele tem um conhecimento pessoal maior do que o profissional, muitas vezes. Buscas acadêmicas que o aluno vai fazer para complementar a sua formação. Por exemplo, agora nós temos o programa Ciência Sem Fronteiras, que é um programa que está incentivando muitos alunos da graduação a ir para o exterior. Qual é a expectativa em cima desse programa? A expectativa é que o nosso aluno seja fluente numa outra língua estrangeira, que ele tenha uma experiência morar numa sociedade diferente da sociedade brasileira, e que isso tudo, ao longo da sua vida profissional, facilita as relações comerciais do Brasil com outros países. Dentre os diversos tópicos abordados no Guia de Coordenação de Curso, está o benefício socioeconômico, que possibilita ao aluno transporte, moradia e alimentação. O benefício socioeconômico é um programa da universidade pautado na política de assistência estudantil. Todo aluno que deseja ser incluído nesse programa de benefício socioeconômico, ele tem que passar por uma avaliação socioeconômica, regida por um edital que é lançado a cada semestre, a cada início de semestre, onde trazem alguns critérios, como por exemplo, ter uma renda familiar per capita de até R$ 750. O aluno, então, que é inserido no programa, ele tem desconto no restaurante universitário. Ele vai fazer o acesso ao café da manhã por R$ 0,20, o almoço por R$ 0,50 e a janta também por R$ 0,50. Os demais alunos pagam o valor de R$ 2,50. O aluno que tem o benefício socioeconômico e ele não tem família, não tem grupo familiar aqui em Santa Maria, ele tem a possibilidade de acessar a moradia, então, por meio da casa do estudante. Neste semestre, o formulário estará disponível até o dia 11 de outubro. Já para reunir toda a documentação necessária para entrega na Secretaria da Praia, o aluno tem até o dia 30 de novembro. O guia também está na versão digital no endereço www.ufsm.br.prograde.